Tá, mais uma fase Gravando o mesmo dia, talvez eu peça aqui só amanhã Só é no dia que eu tô gravando, é que eu tô gravando aqui no dia 6 de setembro, quinta-feira Então tá, né Como se isso aí Quem sempre fala alguma coisa, por isso que eu paro de falar assim do nada Sabe, é que é legal que deixa o clima se construir mesmo, que eu tô comentando Não Não quero ouvir o resto do noticiário, porra Tá bom É, eu achei impressionante que... Pô, esse cara aqui tinha uma 12 Beleza, né Ou isso ou os soldados deixaram do lado do corpo pra nem pegar Outro cara dissolvido Não é bom sinal Não tava falando, eu achei legal Porque quando eu dei upload dos vídeos, tipo, ainda dava pra ler as legendas ali Que as legendas amarelas pequenininhas Eu achei isso aí Assim, incrível, né Porque nem eu pensei que a qualidade ia ficar tão boa assim E... Eu disse que tava falando dos amnésia, né Tá bom, amnésia a única coisa que ele tem é, tipo... Aqueles minions do mal do cara E... Aquele ambiente lá, ele... Completamente completamente escuro, né E eu acho que é isso aí que o... Eu só vi tanta tensão nele, mas... Tipo, você sabe qual que é o bicho que tá te perseguindo Você sabe onde é que vai aparecer, praticamente E você já ouve os bordos dele perto Antes de aparecer Ou seja, tipo... Você já sabe o que esperar, hein E... Nesse tipo de jogo aqui, ou no... No RSD também aqui O RSD diferente De qualquer jogo de terror É aquele negócio lá pra mim é tenso E... O legal dele é que você não... Não tem como esperar pra acontecer alguma coisa Diferente disso aqui, né Você pode pressupor, assim... Mais ou menos lugares onde o cara pode... Colocar essas... Essas assombrações e tudo mais Como eu tava dizendo, o... O susto do... Do RSD é o completo inesperado É o completo de autoridade das coisas que vai acontecer Às vezes deixa ainda mais perturbador É diferente disso aí que não deixa Tá bom Cara, essa guria do mal ia ficar arrependida se... Se aparecesse o P.D.O.B.E.R. Como player model aqui do cara Ela com certeza ia... Parar de aparecer em tudo quanto é campo Hum... Filha da puta, viu Legal isso, viu Tem mais nada vindo dali Eu vou ter que clicar naquela porta Provavelmente quando sair Exatamente E eu gastei minha munição mesmo Curti isso Tá, isso aí O legal é que os caras do jogo fizeram as... Os pedaços das coisas caírem assim quando você tá jogando Ficar socando aqui as paredes O legal é que as coisas às vezes caem né Como se tivesse que ser atividade paranormal mesmo nesse jogo Isso que eu... Essa outra coisa que eu curto Isso aí foi bugado Fail Fail E olha que... Don't focus que eu joguei no outro PC Meu não voou Eu acho que... Eu acho que... Hum... Ordem Tá Tá Esse negócio é de ordem É explicado no... Segundo jogo oficial da série né Que teve os lá que não são oficiais Mas eu acho que tinham que ter que cuidar deles no oficial O que estragou mesmo não foi o... Não foi o dois que eles não incluíram Foi o... Foi o três que eles completamente ignoraram Um... Especial pack e tudo mais que eles tinham feito Porque a filha da mãe da... Da... Da Warner Brothers Não sei como consegue estragar qualquer jogo de terror Qualquer... Qualquer jogo de terror ou de shooter que eles pegam Eles... Estragam o jogo Aquele negócio virou um Call of Duty da vida Tipo... Perdeu completamente a essência dos outros Fears Inclusive do dois Dois tinha lá os seus furinhos de história né Mas não era grande coisa Esse dia é ruim Mas meu... Três... Sério... Eles destruíram a série do jogo Eu acho que eles conseguiram até impedir que tivesse algum... Algum tipo de continuação Alguma sequel Prequel Qualquer coisa E eu fico Muito ruim a história do 3 Muito ruim Tanto que o cara E depois que o Harry Potter cai no primeiro Fear né Eles cortaram pra alguns meses depois que ele tinha sido capturado e levado pra uma prisão lá dos... Dos caras que ainda vão aparecer no jogo E a prisão é onde? No Morro de São Paulo No Morro de São Paulo Assim é uma coisa completamente nada a ver cara E os caras da cidade viraram tudo louco E isso também... Sério não é bom E aquela investigadora que aparece uma vez ou outra aí Não tô dando tudo quanto é spoiler da história né Aquela investigadora que aparece ali Era no Special Pack pra ela ter morrido né De uma forma brutal Que daí tipo Ela continua viva Aparece no meio do nada E tipo Ignorar até faz o que aconteceram no 2 Assim Da cidade completamente destruída Desses... Dos soldados Tipo Vocês acham que foi o soldado do outro Que era pra ser alguns meses depois Mas tipo A destruição Praticamente sumiu a destruição da cidade Essa outra coisa que ficou ridícula no... No Fear No 3 Legal Não explodiu o Weiss Isso vai ser uma mão na roda se ele não explodir agora Não vai explodir não? Beleza Vou passar Eu acho legal que Em 110% das vezes que eu tinha feito isso Essa bossa chegar a explodir Eu tinha que ir lá pra trás Encontrar uma Switch E desativar a Switch Tá beleza Eu contei Praticamente toda a história do jogo né História do jogo não Tipo Por que que a série ficou ruim O 3 Como é que conseguiu estragar a série É Eu praticamente contei uma coisa trágica né Mas Que tipo Essa série de jogo aqui era muito boa Antes do 3 Como a gente já mencionado É... Parece que eu estou gritando no microfone Mas não É porque ele está bem perto Ele está aqui uns 10 cm Máximo Então Está bem alto Ele estava em uma distância mais razoável Antes que era de o que? Uns 15, 20 cm Não gravava nada 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 Tipo Ficava igual a Primeiro e segundo Os vídeos de Gameplay do 1-3 Tá né Não, não dá pra passar por ali Eu consegui um novo tipo de bomba Vou usar isso aí depois É uma passagem secreta aqui Ou é uma passagem não secreta? É meia secreta A meia não secreta Digamos que uma passagem vai me ajudar Digamos que isso ajudou mesmo Não esses caras Inimigos do mesmo tipo Com uniformes novos Ou seja Vocês aqui já estão com um uniforme diferente Assim, um uniforme um pouco mais escuro Um pouco mais aparamentado Por que você vê no capacete deles e tudo mais Já pode pressupor que isso é uma Deu uma hierarquia um pouco maior no No exército de soldados clones Quando eu digo hierarquia um pouco maior nesse exército aí É porque tipo Eles são mais bem treinados Esse tipo de coisa Por mais que eles não sejam remunerados nem nada Porque afinal eles são clones e controlados pelos Por aquele cara maldito que as vezes aparece Tipo Com a boca cheia de sangue e tudo mais Ai mesmo eu tinha matado eles né Sobre aí Dois Vamos ver quantos vai sobrar agora E ainda tem mais Ah não Eu que não vou morrer Enquanto faço gameplay Tem que ir no estilo speedrun mesmo as vezes Porque se eu for todo cuidadoso o vídeo inteiro Também não ia ter graça né Tem que ter um pouquinho de zica Será que eu tenho que pular ali? Ah foda-se vou pular Deve ser a próxima fase E é Vai ficar o resto Para o próximo vídeo Que eu vou gravar hoje também ainda Daqui ao menos de dois minutos Tá vou parar de desperdiçar tempo Porque depois para renderizar vai ser um infelizinho